Agora a gente vai falar ao vivo com Iago Almeida, aqui na redação do Terra do Mandu, na Tua Nito Ledo, de um crime ou tentativa de homicídio na nossa região e teria sido motivo passional também, Iago Almeida. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Mando News. Um homem de 41 anos que acabou sendo preso por tentar matar, esfaqueado, o atual namorado de sua ex-esposa. Esse caso aconteceu em Camanducá, no sul de Minas. O caso foi no meio da rua, ali em via pública, na travessa Dona Ica, no bairro Santa Lúcia. O esfaqueamento aconteceu nesta semana, na terça-feira, à noite, por volta das 8 horas da noite, quando a mulher de 40 anos contou para a polícia que o ex-marido disse que não aceita o seu novo relacionamento. Ela, inclusive, tem uma medida protetiva de urgência contra esse ex por agressões enquanto eles ainda eram casados. Ela e o atual namorado, de 28 anos, estavam ali caminhando pela rua quando foram surpreendidos pelo autor. Ele esfaqueou a vítima pelas costas, acertando a região do abdômen, e essa vítima ainda tentou ali se salvar, se safar ali da facada, mas o autor acabou acertando ainda mais uma facada no braço esquerdo da vítima. Quando a polícia chegou ao local, encontrou já a vítima ali no chão, com muitas dores e pálida, quando a polícia precisou de atendimento muito rápido para ir para o hospital. Primeiro, essa vítima, então, foi levada para a Santa Casa de Misericórdia de Camanducaia, e como os ferimentos eram graves, ele acabou sendo transferido para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre. A vítima relatou, ainda, que já vinha sofrendo ameaças desse autor, em diversas oportunidades. O autor do crime acabou sendo preso pela polícia militar um dia depois, na quarta-feira, por volta das quatro horas da tarde. Ele estava em um bar próximo da casa da ex-mulher e ainda estava portando a faca que ele tinha usado no dia anterior. Por isso, a polícia disse que os policiais agiram rápido para prender este autor, que poderia até cometer outro crime, já que ele estava próximo da casa da ex-mulher e ainda estava com a faca usada no crime no dia anterior. O homem, então, recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Marcos.